O estado de saúde dos quatro sobreviventes brasileiros internados em hospitais da Colômbia é crítico. Mas veja que bom. Segundo o último boletim médico, eles não correm risco de morrer. O goleiro Jackson Follman é o atleta em estado mais grave. Ele teve uma das pernas amputadas e pode perder o pé da outra perna. O lateral Alan Ruschel passou por uma cirurgia na coluna. Segundo a médica Ana Maria Gonzalez, a operação correu bem. O quadro de saúde é estável e ele segue em cuidados intensos. Alan está com os movimentos normais nos membros superiores e inferiores. Já o zagueiro neto, último dos resgatados, está em estado grave. Ele teve trauma severo no crânio, tórax e pulmões. Aos poucos, começa a apresentar melhoras. O jornalista Rafael Henzel teve trauma no tórax e quebrou uma perna. O estado também é crítico, mas com perspectivas otimistas, segundo os médicos. Ainda de acordo com o boletim, a maior preocupação é o perigo de infecções, já que os ferimentos tinham nível alto de contaminação. Não há previsão de alta.